Ae galera, vamos parar de um voo, vai tá. Agora eu vou fazer o voo de escola, por favor. Ae. Tô de bola. Vamo voar. Bob pai e Bob filho lá voando aí. Alexandre voando com a linha de piloto. Show de bola. Ae. Vamos rolar. Aqui na frente. Tô de bola. Tô de bola. Vamos em voo. Opa. Tô de bola. Porque eu vou tirarSHR, que é mole. Aquelas pulsas. O Bob e Pai Bob e Pai, Bob e filho Olha o gordinho aí, olha o gordinho Oh boy, jeez O Bob e Pai 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 O Bob e Pai